shopping da juta h07 tem que subir a escadinha ali ó ou vim pelo elevador que é o primeiro andar tem os vestidinhos por 20 reais viscolaicra tamanho g gg o macaquinho é macaquinho 20 reais o macaquinho 20 reais os vestidinhos 10 reais os shortinhos pm g e gg gente aparecendo propaganda assiste por favor pra mim ter meu décimo terceiro acabei de lançar um vídeo da feirinha da madrugada com os vestidos de festa super baratos mas aí o telefone tocou encerrou a gravação que raiva mas deu pra vocês verem né que vestidos lindos e baratinhos olha esses daqui 20 reais gente muito baratinho tem uma telinha aqui ó pra mim aqui tá promoção os vestidinhos de 20 reais e o macaquinho beijos e o macaquinho